Fala aí galera, sou o Renato Materani e esse é o canal Peixe Grande Aquarismo E no vídeo de hoje pessoal, quero mostrar para vocês o Imaçu Laboratório de Ictiologia Imaçu, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Não sai daí que vale muito a pena, logo depois da minha época Fala galera, estou aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul No Imaçu, Laboratório de Ictiologia Imaçu Estou aqui com o Heriberto Obrigado por me receber, é um prazer, uma honra estar aqui falando com vocês Mostrando um pouco do que é esse trabalho Eu queria que você falasse do laboratório, o que é esse projeto, o que vocês fazem aqui Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Heriberto, eu sou biólogo, sou coordenador do Laboratório de Ictiologia Imaçu Aqui no laboratório nós executamos diversas pesquisas com peixes neotropicais Mas o nosso foco são os peixes do Quantanal Hoje nós abrigamos aproximadamente 220 espécies, em torno de 7.500 indivíduos Dentro dos nossos trabalhos, principalmente parte de reprodução Reprodução de capuros, reprodução de peixes ornamentais O desenvolvimento autogenético, que é entender o desenvolvimento desde o ovinho Até a forma adulta da espécie E outros trabalhos na parte nutricional Tentar adaptar a espécies que tem dificuldade em alimentação Se é que esse é o vácuo, tem dificuldade no arrastamento Fazer eles se adaptarem à ração industrializada Na parte de sanidade, com tratamentos Para diferentes tipos de patógenos E na parte de educação ambiental, que é uma coisa que a gente está trabalhando agora De divulgar essas informações para a propriedade Pessoal, infelizmente, uma parte da entrevista com o Erivaldo foi perdida Mas eu vou trazer aqui para vocês a informação que havia nessa parte que foi perdida O laboratório de quitologia do Imaçu Ele foi criado, originalmente ele era a quarentena do aquário de Campo Grande Para quem não conhece, o aquário de Campo Grande é um projeto de um aquário gigante Agora eu não lembro se vai ser o maior aquário de água doce do mundo Ou se vai ser um dos maiores Mas é realmente uma obra muito grande Tanques gigantes E infelizmente acabou atrasando bastante aí na sua execução Acreditam que para o ano que vem ele vai ser inaugurado Torcemos para que isso realmente aconteça Esse laboratório, originalmente, era para ser a quarentena apenas do aquário Mas com todos esses problemas ele acabou se tornando um laboratório que vai continuar Então ele mudou um pouco o seu foco E se tornou algo muito além de uma simples quarentena para um aquário Hoje eles desenvolvem um trabalho muito legal De reprodução em cativeiro de várias espécies De coletas de peixes lá da região do Pantanal Inclusive já descobriram algumas espécies O Pantanal é um bioma riquíssimo E eu acredito que tenha muita coisa para ser descoberta Inclusive muito peixe ornamental para a gente trazer aí para os nossos aquários também Porque tudo que você ouve de peixe é peixe amazônico Peixe amazônico, peixe amazônico Seja do Pará, seja do Amazonas mesmo Mas você não tem uma exploração de peixes ornamentais em outras regiões E o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Pelas características que eles têm Têm condições sim de serem polos de peixe ornamental Esse trabalho realizado pelo pessoal lá, pelo Eliberto E pelo pessoal do Imaçu Ele vai mostrar as espécies que existem E aí de repente pode abrir o caminho Para mais uma fonte de renda para aquela região lá Que é o trabalho com peixes ornamentais O que eu achei muito legal na estrutura lá do Imaçu É que os peixes são tratados com ração O peixe chegou da natureza E em alguns casos o peixe precisa de alimento vivo Então eles são mantidos com alimento vivo Porque como eu sempre falo O importante quando você recebe um peixe não é fazer ele comer Começou a comer alimento vivo Eles fazem a transição para o morto E depois fazem a transição para a ração E isso daí facilita muito o manejo E evita a entrada de patógenos Você reduz bastante aí as doenças nos tanques Porque você não tem aí o risco de carrear patógenos Carrear doenças com o alimento vivo Para os animais que estão lá Então todos os animais que forem para o aquário Já vão comendo ração O que facilita muito E é claro, eu não poderia deixar de ir até Campo Grande A trabalho com a poitara E levar aí um lote de rações Para que o pessoal lá do Imaçu testasse Então levei bastante coisa lá para eles Inclusive aqui vocês podem ver no vídeo Animais que nunca tiveram contato com ração poitara Comendo muito bem Não só animais como aqui no caso Que são trofeus, seguidos africanos Mas também animais da região Jacundas, Pacus e outros Comendo carnívoros de fundo Mesmo nunca tendo visto essa ração na vida Então eu acho legal mostrar A aceitação da ração para vocês Que realmente está muito boa Esse novo tamanho dela Aumentou bastante a aceitação Por parte de vários tipos de peixes Que não comiam ela antigamente Espero que ajude vocês aí No manejo aqui dos animais E depois vocês passam Com certeza O que vocês acharam Das rações que vocês estão usando Com certeza E eu queria que você mostrasse O que você acha de interessante Contasse um pouco mais para a gente O trabalho de vocês, tá? Bom, se você quiser acompanhar aqui Você nos dá umas espécies Que tem de ornamentais Pantanal E elas ainda não são conhecidas No mercado ornamental Então, por exemplo Se você quiser mostrar aqui Tem um tetra Que é uma tetra machadoi Esse é um tetra Que tem um potencial muito grande Para aquariofilia É um peixinho de pequeno porte Que tem um padrão de colorido Ele está bem adaptado Fica bem vermelhinho Então é uma espécie Uma novidade aí Para o mercado ornamental Nós temos alguns bagres também No caso a merodoras Merodoras É fantástico Esse peixe aqui Pessoal É o menor peixe do Pantanal Ele chama Xenurobricomacropos Então esse é um peixe excelente Para ter em aparelhos plantados Em aparelhos com peixes Principalmente de camarão Devido ao seu tamanho diminuto Isso aqui já é um adulto Isso aqui já são adultos Isso aqui são tão pequenos Que é até difícil de focar Até para focar é... Muito legal Tem aquele outro pequenininho Também que você mostrou ali Sim O outro Vamos lá Espera aí Ah o tetrinho é novo Aqui tem um aquário de triagem Esses bichos vão ser triados Mas aqui também tem uma nova espécie De tetra Vamos ver se a gente acha ele aqui Aqui ó Esse é um outro tetra Uma espécie nova também Do Pantanal Que está sendo descrita Lindo também É lindo É lindo Esse é um adulto Esse é um adulto E é interessante que ele Essa espécie Nós conseguimos encontrar ela Junto com esses neons Com o neon negro Que também é originário do Pantanal Então é uma espécie Que os pesquisadores já estão Em processo de descrição E logo logo Provavelmente vamos encontrar ela No mercado ornamental Muito legal Bom então aqui são Alguns dos cascudos Que nós reproduzimos aqui É o hipancistros lá do Xingu É o L333 e o L66 Então assim São diferentes grupos Que nós reproduzimos aqui Mas um dos nossos focos É a reprodução dos cascudos E essa aqui é uma espécie Muito conhecida No mercado ornamental E é uma das que a gente Consegue reproduzir Com maior facilidade Aqui dentro do laboratório Esse bicho é um bicho Que poderia ser criado Em cativeiro E não mais coletado Na natureza Com certeza Com certeza Mas parece que reproduz facilmente Não tem muito mistério Na reprodução E isso ajudaria bastante Na conservação da espécie Bom acho que eu não preciso dizer A importância desse trabalho De reprodução em cativeiro Principalmente Pro bioma do Pantanal Que vem sofrendo Com incêndios Terríveis Ano passado E esse ano Parece que vai caminhar Aí no mesmo sentido Existe uma infinidade De peixes anuais Na região Peixes que vivem Em biomas Que são ameaçados Não só pelo fogo Mas pela pecuária Pela exploração imobiliária Por vários fatores Aí de ação humana Aqui mais um pouquinho Pra vocês Da aceitação Da ração Das rações poitara Pelos peixes Lá De tudo Apesar de ser Uma ração Não Exatamente Formulada Pra esses animais Vocês veem Que a aceitação É incrível Que é aquela dorinha Que eu achei Tão bonita É isso aí Pessoal Queria fazer Uns quatro vídeos Pra vocês Falar um pouco De cada um Desses aquários Falar da reprodução Dos cascudos Que é a grande paixão Lá do Heriberto Mostrar a fundo Cada um Desses peixinhos Pra vocês Mas o tempo Infelizmente Não dá Isso parece Que é só areia Mas tem Um grupo De banjos Aí Existe uma espécie De banjo Lá Específica Do Pantanal Também Que é um aquarinho Amazônico Outro aquário Também Com bandeiras É um aquário Mais estilo Amazônico Mas é um trabalho Muito grande Aqui Eu vou até Falar abaixo Desse aquário Porque São ciclídeos Do Tanganyika Criados Com a mesma água Que todos os peixes São criados E reproduzindo Lá Já há algum tempo Acho que Alguns anos Mas o pessoal Do Biótopo Não pode ouvir Falar isso Senão vão querer Fazer abaixo Assinado Pra fechar O laboratório Então Aqui mais um pouquinho De peixes No Jacundas Tem alguns peixes Muito antigos Tem alguns peixes Que estão Há vários E vários anos Essa Amande Essa raia Amande Tá aí Há bastante tempo É um bicho Bem grande Já Esse é o padrão Mais comum Pra aquela região Ela não tem Muitas manchas Tem algumas Que são marrons Inteiro E Não são bichos Tão grandes Também É bem interessante Essa população Daquela região Esse tanque Esse tanque É um tanque É um tanque grande Com caxaras Leucísticas Esses animais Tem mais de 7 anos Foi a última vez Que teve aí Uma grande quantidade Dessas Dessas caxaras Que chegaram Que chegaram E eles tem E eles tem elas Ainda aí Essa malhada Ela muda de cor Ela fica preta Volta a ficar branca Uma coisa em comum Todas elas Tem defeitos Não tem nenhuma Dessas caxaras Que seja 100% Perfeita Todas elas Tem algum Uma barbatela Menor Uma cabeça Um pouco mais torta Um olho faltando E aqui Olha só O tamanho Da estrutura Boa parte Dessas caixas Tem filhotes De cascudos Então só pra vocês Terem ideia Da quantidade De peixes Que são reproduzidos Nesse laboratório E agora Eles estão ampliando Estão fazendo O setor Realmente De reprodução De cascudos E eles vão conseguir Aumentar ainda Bastante Esse número Aqui um grupinho Das arraias Da região Das amandes São bichos Bem pequenos Eu fiquei assim Bem impressionado Com o tamanho Desses animais Eles já são adultos Já estão aí Há bastante tempo Já reproduziram Inclusive Então é um animal Bem interessante Essa população Pra aquário Pelo tamanho Pequeno Que elas atingem Bem interessante Mesmo Bom pessoal Espero que tenham gostado Desse tour Aqui pelo Imaçu Pelo laboratório Heriberto Muito obrigado Eu que agradeço Por ter recebido Aqui cara Foi um prazer Imente Poder mostrar um pouco Trabalho pra vocês Sigam eles Lá no Instagram Vai estar marcado Aqui no vídeo Pra vocês O Instagram deles Deem lá Eu também estou Seguindo eles No meu Instagram Então se você for lá Você encontra Eles lá Facilmente Beleza pessoal Acompanhe o trabalho De eles Que é muito legal Muito importante Pro meio ambiente Obrigado Por hoje é só Pessoal Valeu Fui